O que é que é que é que é o Flamengo? O 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 que é o Flamengo? É de quem? É do camisa 10 Dá a camisa 10 pra ele Dá a camisa 10 pra ele porque ele é diferenciado Ele é diferenciado E eu vou festejar Vou festejar Eu sofreu o teu penar Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Então jora Gol do Grêmio Douglas Camisa 10 Gilson tem o Mirales ao seu lado A bola é pra Mirales Mirales fez a fita em cima do Wellington Ajeitou pro pé esquerdo Bateu Golaço 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 torcedor Golaço torcedor Golaço torcedor É Mirales torcedor Eu não acredito Eu não acredito no que eu estou vendo Eu não acredito no que está acontecendo Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Nunca mais fale o nome do Grêmio Futebol Porto Alegrense Nunca mais pronuncie o nome do Grêmio Futebol Porto Alegrense Mirales Mirales É goleada Virada e goleada Eu não acredito no que está acontecendo Gol Mirales Mirales A bola fica no ar E aí Acaba o jogo no Olímpico Espetacular a vitória do Grêmio sobre o Flamengo Grêmio Um Dois Três Quatro Flamengo Dois